A Fundação de Apoio ao Emos, que é o CEPOM, a FAES, recebeu hoje 8 milhões de reais em recursos repassados pela Secretaria Estadual de Saúde, que recebeu da Secretaria da Fazenda. Com o dinheiro, os serviços suspensos há 10 dias voltam a ser prestados à população. Entre os serviços que foram normalizados estão o recebimento de novos pacientes no CEPOM, a realização de cirurgias e exames como PET-SCAN e a distribuição de próteses mamárias externas. O Emosc retoma a coleta dos diversos tipos de sangue e o cadastro de doadores novos de medula óssea. Os 8 milhões de reais se somam aos 4,5 milhões já repassados no dia 5 de julho e deverão ser incrementados por outros 5 milhões do fundo de hospitais que serão entregues na próxima semana. O governo do Estado comprometeu-se a repassar a FAES até o fim do ano, no dia 4 de cada mês, o valor referente à folha de pagamento e até o dia 22 o restante das parcelas mensais.